Prazer estar falando contigo, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo este vídeo O importante é que você esteja aqui comigo Olha gente, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre pista molhada É isso mesmo, estou vazio, o caminhão se torna mais perigoso quando está vazio E gostaria de passar algumas dicas aí para vocês que estão iniciando agora na profissão de carreteiro Você que está indo para a estrada, tá bom? São dicas simples, fáceis de serem cumpridas E vou dando as dicas no decorrer da viagem para vocês, tá bom? Vamos lá então Olha aí, essa é a situação em que me encontro Chuva, asfalto molhado Existe segredo? Não existe Você tem simplesmente que andar com cautela Velocidade e água não dão certo O único brasileiro que se dava bem com chuva era Ayrton Senna Quando chovia, ele ganhava as provas Só que ele andava em cima de tapetes Você, na vida real, não vai andar em cima de tapetes São estradas esburacadas, cheias de depressão Mesmo a estrada sendo privatizada no Brasil, ela tem buraco É, essa é a verdade Então, o único segredo para se andar bem sob chuva é com velocidade baixa Não adianta dar uma de aventureiro, tá bom? Essa é a dica Ande tranquilo, mantenha-se vivo Chegue vivo Existem pessoas em sua casa te esperando Tenha juízo, tenha cautela na estrada Esse é o segredo Grande abraço a todos Curtam, compartilhem E se inscrevam aí no canal